Oi, amores! Eu sou a Nete Moraes e eu tenho alerta de saúde para vocês. Mas, primeiramente, não deixem de dar o seu joinha e também se inscrever no meu canal. Estamos em outono rosa, onde todos nós mulheres estamos fazendo uma campanha para nos alertar da prevenção de câncer de mama. Vocês sabem que aí no Brasil, só perde para os Estados Unidos de câncer de mama por falta de diagnóstico. Em só 12 minutos, vocês podem estar salvando o nosso peito e também a nossa vida. Eu tenho aqui um alto de exames que vocês também podem fazer no seu quarto, deitado em qualquer lugar, pelo menos uma vez na semana. Coloque a mão na cintura e observe o formato, tamanho e contorno das suas mamas, observando se estão iguais ou se tem algumas alterações. Com os braços levantados, é uma oportunidade única para observar sua simetria ou se suas mamas estão alinhadas. Coloque um apoio sobre o ombro direito, que pode ser um travesseiro, e com a mão direita, detrás da cabeça, examine sua mama com a mão esquerda. A axila também faz parte do tecido mamário e deve ser examinado do mesmo modo que as mamas. Realize movimentos circulares da mama para axila, observando presença de caroço na região. Obrigada, obrigada, merci.